a gente é doida presta atenção no olho da brava então isso aqui é uma demonstração de agressividade com a preta mas uma demonstração quase que brincando é tipo uma pessoa que é da família só que ela não gosta e fica enchendo o saco só que ela sabe que no fundo ela não pode atacar então por isso que ela fica assim mas a preta é uma cadela muito perigosa é que se fosse um ladrão ela ia pegar e levar a mordida dela é bem forte pra quem sabe aí com essa brava no caninho a Rottweiler ela vence até a brava imagina se ela pega uma pessoa então a demonstração dela aí como é que é engraçado aí que o olho dela brilha igual a parola e no escuro né ficou muito bom esse vídeo aí presta atenção vendo essa parte a gente tá pegando o perigoso a gente tá pegando o pôr e não vai não vai não vai só o farol farol do olho mas mas só Tchau, tchau.